Esse é o Ancapsu. Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, só pra lembrar vocês, tem várias notícias preocupantes no mundo todo aí. Um atentado, ou mais de um atentado, contra o primeiro-ministro do Japão. Um golpe no Sudão tá acontecendo neste momento, com a força aérea atingindo vários prédios na cidade, lá na capital. Tem confusão no Monte do Tempo de Israel, mas eu vou falar sobre todos esses assuntos em outros vídeos. Na Ucrânia, observamos os últimos desdobramentos dos vazamentos que aconteceram lá nos Estados Unidos. Tem mais alguns detalhes que surgiram aí. Mas o principal problema que você vê agora é, por exemplo, no caso da conversa do Zalushnyi, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, e o Milley, que é o equivalente lá nos Estados Unidos, em que o Zalushnyi ficou com receio de passar as informações sobre a contra-ofensiva para o Milley. Realmente deixou os Estados Unidos numa posição muito ruim esse vazamento aqui. Mas isso prejudica a Ucrânia também, porque a cooperação, nesse caso, passar segredos de um lado pro outro, é fundamental pra ter um funcionamento, uma parceria adequada aí. Mas as preparações para a contra-ofensiva continuam à plena força, muito equipamento chegando, muita munição prevista de chegar nos próximos dias. Embarmo, o aumento da intensidade de ataques dentro da cidade levou a um aumento na captura de prisioneiros de guerra russos. Tem uma leva enorme de prisioneiros russos, tanto do grupo Wagner quanto do exército militar russo, que foram capturados pelos ucranianos. E tem algumas conversas deles aqui que são assustadoras. A taxa de sobrevivência entre prisioneiros, o pessoal que o grupo Wagner recruta na prisão, é de 2%. É algo impressionante, realmente. E houve uma grande explosão lá em Barmut, na área cinza, ou seja, a área que não é nem os russos, nem os ucranianos ali. E ambos os lados estão dizendo que foram eles que explodiram o prédio. Quem está falando a verdade, vocês sabem, né? É lógico que são os ucranianos. Os russos sempre mentem nesse caso, mas nós vamos ver, foi uma grande explosão. Muito provavelmente os ucranianos botaram, dinamitaram o prédio, como eles têm feito já há vários dias, e abandonaram o prédio. Quando os russos chegaram, eles explodiram o prédio. O Prigojin falou pela primeira vez em encerrar essa guerra, acabar com a guerra, e focar agora em manter os territórios conquistados, segurar os territórios que foram conquistados, o que indica que realmente eles estão chegando no limite da capacidade de avanço russa. Já viram que não vão conseguir avançar mais do que isso. Falta ainda eles perceberem que também não vão conseguir manter os territórios que eles ocuparam. A Rússia cancelou os desfiles dos dias da vitória, dia 9 de maio agora é o dia da vitória, o dia que a Rússia comemora a vitória na Segunda Grande Guerra, e geralmente se comemora com um desfile militar, como acontece aqui no Brasil no 7 de setembro, e várias cidades foram canceladas. A desculpa dos russos é que cancelaram por motivos de segurança, mas a informação que a gente tem agora é que cancelaram por falta de tanques. Não tem tanque para fazer o desfile militar, né? E o Lula fala mais besteira sobre a guerra. Claramente o cara é ativo russo, está sendo teleguiado por Putin. Ele falou que, ah, essa guerra só interessa a Europa e Estados Unidos, eles deviam parar de mandar armamento para a Ucrânia, porque isso está prolongando a guerra. Que história é essa? Se só interessa os Estados Unidos e a Europa, então não interessa a Rússia, né? Por que a Rússia não tira os soldados de lá? Que coisa maluca que esse cara está falando? A Rússia invadiu outro país e o cara está defendendo a Rússia. É um verme, um corrupto, um socialista. O cara só se alinha com as piores ditaduras do mundo. Realmente um absurdo. Felizmente a comunidade internacional está começando a perceber o problema que é Lula. O pessoal está vendo isso, né? Infelizmente está vendo tarde demais. Mas acreditaram na imprensa brasileira, que fala um monte de coisa contra Bolsonaro. Acabaram ajudando a eleger essa coisa. Agora, meu amigo, agora ele está eleito, né? Mas a pedalada do INSS que ele deu já justifica o impeachment. Eu acho que já está na hora de a gente começar a protestar para pedir o impeachment desse cara. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por açougueiro de cachorro da Manchúria. Haddad irá taxar essa pauta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando com alguns assuntos aqui menos significativos, mas que podem indicar coisas mais significativas. Aqui o Osinte URI está falando que tem boatos, reportes não confirmados de que o porto de Sevastopol foi fechado. Esses boatos já foram confirmados. Já teve a mídia lá de Sevastopol, já emitiu comunicado avisando que está totalmente fechado para tráfico o porto de Sevastopol, o que significa que os russos estão temendo um ataque ucraniano nos próximos dias ou talvez nas próximas horas. Todo o tráfico militar, privado ou comercial na Bahia está fechado e eles estão fechando a barreira na entrada de Sevastopol. Essa imagem aqui é antiga, não é a imagem de agora cedo, mas isso está acontecendo agora na manhã do dia 15 de abril. Também teve uma grande explosão em um depósito de munição em Olesk, aqui próximo a Herson, do lado em frente, a Herson, aqui, a gente não tem imagem dessa explosão, mas foi uma grande explosão feita ali. Bom, alguns detalhes que ainda ficaram sem explicação dos vazamentos lá dos dados lá do rapaz de Massachusetts, uma das coisas que tinha vazado é que haviam tropas de elite americanas, inglesas, francesas, de vários países ocidentais na Ucrânia. Era uma quantidade mínima, não dava 100 pessoas no total, mas já foi suficiente para as russetes virem com aquele papo. Ah, está vendo? A gente está lutando contra a OTAN. Eu falei, a gente está lutando contra a OTAN. Não é a Ucrânia que está chutando a nossa bunda, não é a OTAN e coisa e tal. Só que eu falei, pô, é um absurdo isso, porque é menos de 100 pessoas, né? E agora está a explicação aqui. O Yaroslav Trofimov esclarece que dos 29 soldados regulares do exército americano, eles estão na guarda da embaixada em Kiev e do escritório de defesa que os Estados Unidos têm lá. Não tem ninguém perto da linha de frente nisso daqui. E tem também algumas pessoas que estão lá fazendo o inventário de entrega de arma. Vocês lembram que tinha uma certa discussão entre republicanos e democratas? E os republicanos agora são maioria na Câmara lá nos Estados Unidos, na House of Representatives. E daí eles exigiram que houvesse um mecanismo de auditoria para garantir... Porque houve umas notícias absurdas, a gente falou que era fake news isso, de que estariam havendo desvios de armas, desvio de munição na Ucrânia. Tudo notícia plantada pelos russos. Mas, de qualquer forma, os republicanos exigiram esse tipo de auditoria. Então tem alguns militares lá na Ucrânia fazendo esse tipo de auditoria também. Ninguém na linha de frente. E os outros países, Inglaterra, França, etc., é a mesma coisa. É o pessoal que faz a guarda da própria embaixada do país lá em Kiev. Não tem ninguém na linha de frente. Os russos estão tendo suas bundas chutadas pelos ucranianos mesmo. Não tem ninguém da OTAN fazendo isso lá, né? Agora, o grande problema desse vazamento é a quebra de confiança, que certamente isso vai gerar, né? Olha o caso aqui que está sendo descrito. O Milley, que é o chefe do Estado-Maior americano, pediu ao Zalushni, que é o comandante das forças ucranianas, informação sobre a defesa e inventários de armas e munição e coisa e tal. E o Zalushni ficou hesitante de prover tudo em detalhes. Não apenas ele tentou proteger os planos, mas também evitou compartilhar o posicionamento de estoques de munição e coisa e tal. Porque isso é o grande temor dos ucranianos, né? Veja, naqueles vazamentos que houveram lá, não tinha nenhuma informação sobre onde estariam as munições e coisa e tal. Mas agora é um risco que existe, né? Se tem esse cara que estava vazando lá, quem garante que não tem outro cara em outro Discord fazendo a mesma coisa, né? Então, mesmo com essas condições estipuladas, o Zalushni foi mais reservado ao mandar informações, né? Inclusive, chegaram a mandar uma versão falsa do plano para tentar ocultar o que realmente era o plano de campanha defensiva, da defesa ucraniana. Enfim, esse tipo de problema, infelizmente... Assim, eu não estou criticando o Zalushni, não. Ele está certo. Ele não pode ficar abrindo informação para os Estados Unidos se você está tendo vazamento lá, né? Por outro lado, isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque os Estados Unidos são um parceiro muito importante nisso, né? Evidente que a ajuda americana é muito importante para a Ucrânia. Então, esse tipo de segurar informação pode acabar piorando a situação. Culpa do tal do Jack Teixeira lá, né? Mas, bom, a preparação para a contra-ofensiva continua e saiu uma reportagem aqui no Warzone falando sobre um oficial ucraniano que disse que existem armas novas sendo usadas na Crimeia, né? A gente já falou sobre isso quando teve aquela explosão em Jankoi e depois, mais aqui embaixo, em Feodósia que eram locais que os ucranianos não teriam como atingir com o Haimars, né? O Haimars não vai a esse alcance todo. E eles estariam usando alguma outra arma. Muito se estipulou se chegou a usar o Atakins ou se estava usando algum outro tipo de arma americana e também a questão toda é a possibilidade de estarem usando o Green 2, né? Que é uma arma desenvolvida pelos próprios ucranianos. Então, o que ele está dizendo aqui é que provavelmente é isso. Essa arma nova ucraniana, os ucranianos já têm alguns mísseis desse tipo e já conseguem usar isso contra a retaguarda russa. Evidentemente, por enquanto, a gente tem muito poucos casos de explosões aqui na retaguarda. Os ucranianos devem estar fazendo isso mais para teste e para casos realmente muito significativos quando tem uma quantidade muito grande de equipamento e soldados russos ali, né? Provavelmente estão aguardando a maior parte desses mísseis para os dias antes da contra-ofensiva. Bom, e também continua o exército ucraniano mostrando aqui a preparação deles para a linha de frente, né? Um monte de tanque e blindados caminhando aqui em algum lugar da Ucrânia. Uma bela coluna isso daqui. Eu espero que isso não seja perto da linha de frente porque eles estão muito perto um do outro, né? Não deveriam andar tão perto assim, próximo da linha de frente. Mas na retaguarda não tem problema, né? Devem estar se preparando aí para alguma ação. E outra informação que tem aqui o pessoal conseguiu um vídeo que parece mostrar um tanque Abrams, né? Ou seja, isso aqui foi filmado por um soldado ucraniano e parece ser um tanque Abrams na Ucrânia. Será que tem mesmo tanque Abrams na Ucrânia? Os americanos prometeram entregar tanques Abrams mas eles não iam entregar tanques que eles têm em estoque. Eles encomendaram para a empresa que fabrica os tanques para fabricar tanques Abrams para entregar para a Ucrânia. Ou seja, isso deve ser coisa mais para o segundo semestre, né? Mas pode ser que já tenham feito pelo menos um ou dois. Lá já tenham mandado para a Ucrânia, talvez para treinamento. Alguma coisa assim. Eu acredito que seja mais nesse sentido. A contra-ofensiva que vai ser feita agora no verão muito provavelmente ainda vai ser baseada no Leopard que está chegando em maior número agora e nos tanques da era soviética ainda que a Ucrânia ainda tem bastante deles aqui, né? O Abrams vai ficar mais para continuidade depois. A contra-ofensiva ucraniana. A gente espera que ela retome uma boa parte do território mas é ilusão achar que vai resolver tudo vai expulsar totalmente os russos. Ia ser muito difícil isso, né? Infelizmente ainda vai ter muita guerra pela frente. O Smart Ukrainian Cat aqui está sacaneando os americanos, né? Está dizendo aqui que, bom, até o dia de hoje a Ucrânia mandou mais tanques para os Estados Unidos do que os Estados Unidos mandou para a Ucrânia. Por que ele está falando isso? Porque chegaram lá nos Estados Unidos alguns tanques russos capturados pelos ucranianos. Esse aqui é um T-90. Eu acho que só tem esse aqui, né? Não, tem outro aqui também. Tem alguns blindados russos capturados pelos ucranianos foram enviados para os Estados Unidos, né? Muito provavelmente os Estados Unidos querem desmontar isso daí ver a tecnologia, entender como é que está sendo feito o tanque, né? Isso aí certamente dá muita informação para os americanos. E como os americanos estão mandando um monte de Abrams para a Ucrânia não mandaram ainda, mas vão mandar um monte de Abrams para a Ucrânia não tem problema, né? Faz todo sentido para a Ucrânia mandar esse T-90M lá para os Estados Unidos para ser estudado. Só que aí o pessoal está cutucando, né? Até o momento, como não chegaram os Abrams ainda a Ucrânia mandou mais tanque para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a Ucrânia. Enfim, é besteira isso daí. Certamente, por mais que os equipamentos russos sejam atrasados e coisa e tal a tecnologia americana seja muito superior evidentemente é importante para os americanos saber exatamente o que os russos estão usando nos tanques dele. Esse caso de tanque que estava sendo usado em batalha é algo muito importante, né? Você tira muita informação porque nesse ponto você imagina que o país não vai ocultar nada ele pode ocultar num desfile ele pode ocultar num intercâmbio diplomático mas na hora de usar numa batalha ele vai usar tudo que ele tem de capacidade ali. Enfim, é isso daí. Está em Louisiana esse tanque. E agora, está chegando um monte de coisa na Ucrânia. Esse daqui são os obuses italianos M109L blindados que estão passando aqui em alguma estação de trem aqui em algum lugar provavelmente a caminho da Ucrânia, né? Provavelmente na Romênia esse daqui, esse tanque indo em direção lá à Ucrânia, né? Bom, e também a Dinamarca se comprometeu a mandar os Leopardi dela em pouco tempo lá para a Ucrânia já está tudo preparado devem chegar em poucos dias lá em poucas semanas, né? Pra vocês verem que essas entregas de armas para contra-ofensiva vão acontecer ao longo de todo o ano não vai ter... não é algo que... os ucranianos não vão esperar estar com tudo aqui para começar a contra-ofensiva não faria sentido isso, né? O ponto importante aqui é muita coisa já chegou e algumas coisas estão chegando já nos próximos dias ou seja, muito em breve já vai estar tudo pronto para isso quando é que vai acontecer de fato? Vamos aguardar. Bom, enquanto isso, vocês sabem os soldados russos estão tendo aí dias muito ruins tanto em Barmut quanto em outros lugares, né? Esse caso aqui é um caso de um soldado russo dando um depoimento que ele está lotado na defesa territorial ou seja, defesa territorial em tese você não vai para a linha de frente você fica só defendendo uma área que o seu exército conquistou, né? Só que aqui no caso ele está dizendo que ele foi colocado lá em Vuledar Vuledar é logo ali atrás ele diz que tudo que ele pode fazer ali é se esconder de bombardeio e rezar para não ser pego, né? E adicionalmente a isso ele não ganha o soldo completo porque ele supostamente está na retaguarda não está na linha de frente no entanto ele está na linha de frente o cara está reclamando bastante disso aqui parece que é uma situação bastante comum entre as tropas russas todo mundo promete quando os russos chamam os mobilizados falam não, você vai para a artilharia você vai para a defesa territorial vai ficar na retaguarda e coisa e tal quando chega lá na linha de frente, meu amigo é linha de frente mesmo não tem esse negócio não e bom, em Barmut particularmente como teve um grande aumento da ferocidade da luta ali está cada vez mais intensa a luta em Barmut o número de prisioneiros feitos pelos ucranianos cresceu bastante então aqui teve mais 40 garotos de Moscou que foram pegos pelos ucranianos ali na região de Barmut e não é só eles aqui também tem mais um grupo que foi pego também que estão sendo eles botam essa fita adesiva no olho para a pessoa não ver evidentemente não ficar sabendo onde é que é a posição de não ficar vendo o que os ucranianos estão fazendo agora é prisioneiro de guerra quando chegar lá na detenção definitiva eles tiram essa fita é lógico, é uma fita adesiva então a pessoa tem que fechar o olho para botar a fita assim então mesmo a fita sendo transparente ele não consegue ver muita coisa ali e tem alguns casos de outros prisioneiros nesse caso aqui do grupo Wagner justamente tudo capturado ali na região de Barmut todos esses prisioneiros que a gente mostrou justamente por causa dessa intensidade maior de batalha que teve nos últimos dias e aqui são dois prisioneiros do grupo Wagner falando sobre a taxa de sobrevivência de 2% ou seja, principalmente o pessoal que é prisioneiro que é recrutado na cadeia lá no grupo Wagner sobram muito poucos no final das contas esses aqui se entregaram e coisa e tal estão como prisioneiros dos ucranianos bom, e tem um outro caso aqui que o Ozint está trazendo aqui para a gente sobre também prisioneiros de guerra russos falando sobre a briga lá em Barmut e aqui esses dois estão contando que da nossa unidade de 83 pessoas só dois sobreviveram ou seja, só os dois que conseguiram sobreviver nesse grupo deles aqui ou seja, o que está de acordo com o 2% de sobrevivência lá que o cara está falando mesmo para tropas regulares russas ele fala aqui também sobre como é que foi o treinamento deles depois que eles foram recrutados na prisão o grupo Wagner leva eles para o campo de Milerovo onde eles vão ser treinados porque lembra, esse pessoal é prisioneiro de crimes comuns então tem que aprender a lutar aprender o que tipicamente o recruta leva um ano fazendo curso para se tornar um soldado e coisa e tal é um ano, não precisa necessariamente mas alguns meses eles vão fazer esse treinamento em Milerovo Milerovo fica nessa região aqui é um campo perto da linha de frente mas ainda em território russo e segundo eles tudo que eles fizeram lá o treinamento consistiu em cavucar buracos ou seja, fazer trincheira e outros tipos de trabalho e aí eles nos levaram para o moedor de carne ou seja, não teve nenhum treinamento de soldado real o que é de se imaginar esse pessoal aí é realmente para o moedor de carne mesmo bom, falando sobre a situação lá em Barmuth o Kianin falou sobre a situação nota que ele não está mais em Barmuth ele foi transferido para outra já foi rotacionado para outra ponte outra parte da fronte mas ele está falando sobre ele tem muita gente muitos colegas dele ainda estão lá em Barmuth então ele tem essa informação e ele fala aqui que os assaltos o moedor de carne continua ao longo da linha da estação ferroviária e no distrito de Avantgarde ali são batalhas muito ferozes muito quentes dia e noite na cidade muita artilharia, muita aviação é um dia realmente muito quente e também Barmuth, Constantinivka, Druzivka, Sloviansky, Kramatorsky está todo mundo ainda nas mãos dos ucranianos enfim, no sul os idiotas lá dos russos atacaram, mas foram destruídos pelos ucranianos e tiveram que retrair no norte eles continuam chegando em linhas como linhas de baratas mas a artilharia nossa também destrói um monte deles o tempo todo enfim, e diz também que o VDV está morrendo tal como os orcs lá dos Wagner do grupo Wagner enfim, está de acordo com o que a gente viu agora o que chamou muita atenção foi essa explosão aqui uma explosão que dá para ver uma explosão muito grande e chama atenção também por ser uma explosão para cima porque tipicamente quando você tem uma explosão de uma bomba de um obus a ideia é que aquela bomba caia e exploda para os lados de forma a atingir o máximo de área em torno dela causar o máximo de dano no inimigo essa explosão foi uma explosão muito para cima e aí o que está dizendo isso aqui? isso aqui foi liberado pelos russos dizendo que era um bombardeio deles contra posições ucranianas lá em Barmuth então os russos teriam lançado uma bomba e feito essa explosão aí mas os ucranianos estão dizendo que não que isso daí era um prédio que eles abandonaram os russos entraram como eles têm feito com muita frequência eles têm dinamitado têm colocado explosivos nos prédios e daí quando os ucranianos saem quando os russos entram eles vão lá e detonam os explosivos causando a demolição do prédio minha opinião ninguém sabe está um lado falando uma coisa outro lado falando outra isso aqui parece muito mais uma demolição uma carga explosiva do que bombardeio qualquer como eu falei bombardeio tende a se espalhar mais para os lados justamente porque o interesse o desenho da bomba é causar danos para os lados e essa explosão aqui foi uma explosão muito para cima muito mais provável uma demolição mesmo enfim isso aqui aconteceu na zona cinza deixa eu explicar para vocês aqui aonde exatamente aqui em Barmuth essa explosão aconteceu aqui nessa estrada aqui nesse quarteirão aqui são esses prédios altos que tem aqui nessa região aqui nesse mapa está marcado como já dominado pelos russos isso daqui mas a verdade é que desde o estádio aqui do avant-garde que os russos tinham conquistado um tempo atrás e depois os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui no sul retomaram essa área essa área aqui ainda está marcada como zona cinzenta ou seja, não se sabe quem é que está dominando aqui eu acho que o mais provável principalmente sabendo principalmente sabendo que hoje os ataques russos estão mais próximos da linha férrea aqui é possível mesmo que tenha sido exatamente os ucranianos saíram do prédio deixaram os explosivos os russos entraram e os ucranianos dinamitaram o prédio me parece a explicação mais óbvia disso daí aqui está a visão do Noel dessa região então só para falar para mostrar aqui está vendo essa área aqui circulada de pontinhos pretos aqui é uma área que está na área cinza mas os ucranianos os russos devem ter chegado porque eles já estão aqui perto da estação já estão brigando aqui ele coloca aqui que é provável que os russos que forças russas já controlem essa área aqui devido a avanços recentes é justamente o local onde estava onde foi explodido o prédio aqui e segundo eles estão dizendo as forças russas estão já batalhando na estação de trem junto aqui da linha de trem nessa região ou seja elas teriam avançado aqui aqui tem uma praçazinha aqui na frente e os ucranianos estariam defendendo já a estação de trem propriamente dita aqui agora lembra esse tipo de coisa sempre tem muito vai e volta idas e vindas e coisa e tal então não quer dizer muita coisa outro ponto importante essa área mais clara aqui em Barmut é uma instalação do exército do exército ucraniano é lógico já não tem grandes coisas aqui como todo o resto da cidade de Barmut já está destruído mas como é uma instalação militar é esperado que os ucranianos façam uma proteção mais alta disso daqui por isso justamente que eles estão tentando defender aqui a linha férrea e usando esses prédios mais altos aqui e esses prédios mais altos aqui justamente para ter uma posição defensiva e evitar que os russos cheguem nessa área militar aqui no centro de Barmut enfim a situação lá é a que a gente está vendo normalmente é o objetivo ucraniano normal atritar as forças russas ao máximo isso é o que eles pretendem mesmo e estão conseguindo fazer isso o fato dos russos estarem conseguindo avançar alguma coisa estão avançando muito devagar tudo indica que não vão conseguir tomar Barmut em momento algum porque cada vez mais que eles avançam mais eles se enfraquecem a ponto do líder do grupo Wagner o Prigojin colocar um artigo na imprensa russa falando sobre olha só para as autoridades e para a sociedade como um todo hoje é necessário colocar algum tipo de ponto final nessa operação militar especial a opção ideal é anunciar o fim da operação militar especial avisar a todo mundo que a Rússia conseguiu atingir os resultados que ela tinha planejado e de fato isso aconteceu vai ser difícil explicar isso que eles estavam falando que iam tomar Barmut que iam tomar Donetsk inteira até o final de março não tomaram iam tomar Barmut até dia 14 de abril não tomaram mas enfim o que ele está falando assim deixa para lá vamos fingir de conta que a gente já fez todos conseguimos tudo que a gente queria nós destruímos uma grande quantidade de soldados das forças armadas ucranianas então a gente pode dizer para nós mesmos que nossas tarefas nessa operação militar especial foram completadas ou seja o que ele está querendo vamos parar de tentar avançar e vamos focar na defesa dos territórios que eles conseguiram e isso é a primeira parte a primeira realização importante dos russos perceber que eles não conseguem avançar mais de fato eles tentaram nessa ofensiva de inverno avançar em vários pontos da linha de frente não conseguiram avançar em lugar nenhum a ucrânia segurou todos eles ao mesmo tempo que preparava a contra ofensiva aqui então nem bar não conseguiram tomar o que ele está falando agora é vamos focar em segurar os territórios que a gente já conquistou e evitar tentar avançar mais o problema disso é que essa é só a primeira coisa que eles têm que perceber isso eles já estão percebendo vão perceber em seguida que nem manter esse território eles conseguem também o Dmitry traz aqui o caso de uma voluntária russa Anastasia Kachevarova em que ela parece que agora depois de 14 meses nessa guerra ela descobriu que a moral dos soldados russos está baixa porque eles não sabem porque eles estão lutando isso a gente falou aqui no terceiro dia dessa guerra olha só ela fala aqui sobre 500 que é o código que eles usam para soldados que desertam que fogem da guerra e a moral dos soldados e aí ele fala sobre um monte de coisa que a gente tem muito problema muitos soldados estão fugindo se entregando muitos estão tentando chegar no hospital tentando se ferir e aí ele fala qual é o problema por que você não tem uma grande moral no soldado russo e a primeira coisa que ela fala aqui embaixo deixa eu tirar minha cabeça daqui não tem ideologia cada soldado tem que imaginar por si próprio por que ele está lutando na guerra ele chama aqui rohols são os ucranianos isso é um termo ofensivo para os ucranianos que é usado pelos russos os ucranianos tem tudo de fácil de forma simples os russos são os agressores nós estamos lutando por nossa terra nós não ela fala nós aqui russos os russos não tem uma ideia de oposição e é isso que a gente fala desde o início os ucranianos sabem pelo que eles estão lutando eles têm uma consciência disso isso é o mais importante de tudo é o fato de estarem defendendo a sua terra os russos tem que imaginar por que porque na verdade a ucrânia não agrediu a rússia não ameaçou agredir a rússia não tinha nenhuma indicação de que agrediria a rússia então os russos não sabem por que que eles estão lutando de fato e isso é um problema moral muito grande ela fala também sobre o sistema de punição e recompensa que não funciona que o estado prometiu uma coisa mas a realidade é diferente tem soldados russos que não estão recebendo pagamentos e coisa e tal olha só num grande exército numa grande tropa sempre você vai ter problema de pagamento problema de recompensa isso é inevitável o grande problema é o número um que ela falou por que? porque o ucraniano ele pensa assim caramba tá uma merda isso aqui eu não tô recebendo o meu salário mas pelo menos eu tô lutando pela minha terra eu tenho um motivo pra estar aqui o soldado russo não ele fala caramba eu vim pra cá não tô recebendo pagamento não tão me indicando nada eu nem sei o que eu tô fazendo aqui isso não tem como você manter a moral da tropa nessa situação e eles colocam também aqui sobre o respeito por autoridades tantos comandantes e generais que tem feito besteira que o pessoal não respeita mais eles e também a falta de rotação que é o último ponto que ela coloca que os russos não estão sendo rotacionados então ficam o tempo todo na linha de frente evidentemente acabam se sentindo com a moral muito baixa e o pessoal aqui tá brincando falando assim como é que nós vamos derrotar os ucranianos ela usou aquela gíria que é ofensiva para os ucranianos ainda como nós vamos derrotar os ucranianos se nós nunca ganhamos uma guerra sem a ajuda deles e isso é verdade se você olhar na história russa todas as grandes guerras que os russos ganharam na segunda guerra mundial sempre estava era na verdade o império soviético era a união soviética ou então o império russo em ambos os casos incluía a Ucrânia a Ucrânia estava lutando do lado dos russos e de fato a região da Ucrânia quando fazia parte do império russo quando fazia parte da união soviética sempre teve uma forma de ter bons guerrilheiros bons soldados os cossacos os tatars são todos daquela região e da região do Cáucaso ali do lado então realmente o pessoal está preocupado com isso daí tem que se preocupar mesmo o Instituto para Estudo da Guerra traz um monte de informação aqui começa falando da China da Rússia tentando cantar a China e agora você sabe o Lula está lá tentando também entrar nesse clubinho fingir que é pessoa importante que vai juntar a China e Rússia contra o Ocidente a gente vai se ferrar tanto nisso enfim e fala também sobre as brigas internas fala sobre o Prigojin que claramente está querendo explorar a falha militar russa ou seja ele está querendo se colocar repara o que ele está falando agora ele está dizendo esse negócio de que não temos que parar de tentar avançar para preparar a defesa justamente para quando vier a contra-ofensiva ucraniana e os russos perderem muito território ele poder falar olha só eu avisei era hora de segurar a gente não precisava ir para frente temos que segurar o território e eles trazem algumas coisas importantes aqui até como até no próprio movimento nacionalista russo já tem muito russo falando que talvez fosse bom a Rússia perder essa guerra mesmo porque isso dentro da grande batalha entre a Rússia e o Ocidente perder essa guerra poderia ser benéfico porque a Rússia ia tomar uma lição ia se preparar melhor para a próxima guerra e coisa e tal ou seja o pessoal já está começando a entreter esse tipo de possibilidade de saída e certamente já tem muita muito muito Silovic muita gente que apoia esse pessoal que está balançado já nessa direção eles falam aqui também sobre o Igor Strelkov ou Igor Jirkin que está sendo algumas pessoas estão dizendo que ele está sendo processado por criticar o Putin mas ele falando que não que não está não e realmente ele tem proteção de Silovic de pessoa importante lá e o próprio Prigo Jirkin parece que está querendo pressionar o Jirkin o Prigo Jirkin deu uma declaração falando que se o Igor Jirkin for preso ele não vai aceitar o Igor Jirkin dentro do grupo Wagner como prisioneiro olha que curioso isso enfim as brigas internas lá do pessoal agora o mais interessante aqui é justamente que a Rússia cancelou os desfiles do dia da vitória por falta de tanques militares a gente viu que várias cidades cancelaram os desfiles militares patrióticos em Moscou certamente vai ter mas em várias outras cidades Belgorod cancelou Cursk cancelou lá na Crimeia eles costumavam fazer também em Sinferopol também foi cancelado e provavelmente vai ter apenas em Moscou e embora eles tenham dito os tenham dito que era por questão de segurança a gente sabe que não porque não tinham condições de fazer isso mesmo e agora a gente está sabendo que parece que o grande problema é a falta de tanques o governador de Belgorod disse que o desfile também não seria realizado para não provocar um inimigo com um grande número de veículos e soldados como se tivesse bom o general SVR aqui está trazendo mais informações aqui de que o Gerasimov estaria mesmo planejando esperando a morte do Putin a visão do pessoal é que a elite militar russa já está toda preparada para o fim da guerra para acabar com essa operação militar especial só que eles não conseguem fazer isso enquanto o Putin estiver dando as cartas e o Putin como diz o general SVR a gente não sabe se é verdade ou não o Putin está com um câncer muito sério e coisa e tal é questão de tempo eles estão esperando o Putin morrer e eu acho isso muito triste porque no final das contas um monte de soldados está morrendo de ambos os lados lá na Ucrânia esperando esse velho morrer mata o velho de uma vez resolve esse problema rápido eles falam aqui sobre o que o Putin ficou chateado quando mais um deadline não foi cumprido as tropas haviam prometido tomar barmo até dia 14 de abril dia 14 de abril foi ontem não tomaram então agora parece que o novo prazo é fim de abril até final de abril tem que tomar pra poder comemorar no dia 9 de maio dia da vitória e coisa e tal mas não vai tomar também ele conclui aqui Gerasimov e até o Shoigu já estão certos da derrota do exército russo lá na Ucrânia e inclusive da perda da Crimeia e o Gerasimov tem estado muito com o Patrushev recentemente então num círculo num círculo fechado quando foi perguntado baseado no que está acontecendo agora o que vai acontecer no front o que ele espera por o Gerasimov disse a gente está esperando só pra aquele filho de uma coisa morrer pra essa coisa toda acabar ou seja em círculos fechados o que ele tem o que ele disse é isso a gente só está esperando o cara morrer pra encerrar essa coisa toda é e se o Gerasimov está pretendendo esperar outros aparentemente não tem essa pretensão não ih caramba bom tomara a gente sempre fica torcendo pra estar certo isso daqui e de algumas coisas ele já acertou mas tem muita coisa que ele erra também então não vale a pena confiar muito nisso bom saiu essa reportagem aqui lá na Ucrânia falando um dado muito interessante que 82% dos feridos ucranianos voltam pro campo de batalha isso é um número muito importante porque lembra sempre que a gente fala a questão de mortos e feridos um grande número de feridos não são ferimentos incapacitantes é lógico mortes e ferimentos incapacitantes a pessoa não tem mais como guerrear mas tem um grande número de ferimentos que são passíveis de serem retornados e a Ucrânia parece que consegue um nível muito alto disso de forma geral entre o pessoal que é ferido uma grande quantidade volta pra frente de batalha é realmente impressionante muito mais do que os russos os russos ao contrário como eles não tem interesse em lutar de fato quando tem um ferimento eles torcem pra isso vai ficar no hospital o máximo de tempo possível e a maior parte dos ferimentos é explosão de mina explosão de mina ainda é a maior parte dos ferimentos que o pessoal tem que enfrentar lá na Ucrânia ah, esse vídeo aqui é interessante esse vídeo aqui isso aqui é o lançamento dos mísseis Neptune que foi feita lá ano passado no dia 13 de abril de 2022 que afundaram o Moskva então a Ucrânia só agora lançou o vídeo do lançamento esse aqui foi o vídeo do lançamento esse aqui é o míssil que afundou o Moskva então eles agora acham que já não tem mais necessidade de manter segredo nessa altura os russos já sabem qual é a usada aí os dois mísseis Neptune esses mísseis eles saem no ar esses foram os dois mísseis esse foi o lançamento que destruiu o Moskva ano passado e bom no final infelizmente a gente tem que falar disso mais besteira do Lula falando lá na China mais uma vez esse paspalho envergonhando todos nós brasileiros aqui com essa lambança que ele está fazendo esse alinhamento automático com o pior que tem no mundo está lá na China e aí para servir de um leque de recado do Putin falando que não que a guerra só interessa os Estados Unidos e Europa que coisa de idiota o Lula é um tapado é pior do que um tapado se ele fosse só um idiota não tinha tanto problema ele é mais do que isso ele é um idiota corrupto ou seja ele quer corromper o Brasil é uma tristeza esse tipo de coisa eu fiz um vídeo sobre isso ontem falando que agora a grande estratégia do Lula está sendo apostar no anti-americanismo e tem muita gente realmente focando nesse ponto do anti-americanismo aqui no Brasil de que não que a gente tem que fazer uma moeda dos BRICS que não temos que alinhar os Estados Unidos porque a gente tem que usar dólar e coisa e tal para comprar petróleo e cara ninguém é obrigado a usar dólar para comprar petróleo Lula vai lá na Arábia Saudita e oferece real se o cara aceitar não tem problema nenhum ninguém é obrigado a comprar com dólar o fato é que quem quer vender quer receber em dólar então no final das contas é difícil você comprar qualquer coisa no comércio mundial que não seja em dólar fora acordos específicos entre dois países como parece que o Brasil está fazendo com a China acho perfeitamente válido isso de trocar o amplo real no comércio entre os dois perfeitamente válido mas o fato é o comércio mundial é dominado pelo dólar porque o dólar é a moeda que todo mundo confia no final das contas por mais que o Biden tenha feito um monte de besteiras tenha realmente depreciado o valor do dólar a capacidade a estabilidade do dólar ainda é insuperável em termos históricos então todo mundo ainda prefere o dólar do que outras moedas a questão não é que é obrigado a usar dólar ninguém é obrigado a usar dólar o ponto é esse esse pessoal está investindo em anti-americanismo infelizmente aqui no Brasil isso tem um campo muito fértil tem muita gente aqui no Brasil que sei lá por que motivo é contra os Estados Unidos acho que os Estados Unidos é o grande mal do mundo e coisa e tal e está caindo nessa conversa vão acabar apoiando o Molusco é o caminho final é o objetivo do Lula é isso está mais do que claro com essa mudança dele obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal